Senhor Deus eterno e sublime Pai maravilhoso, queremos lhe agradecer pelo dom da vida, queremos te agradecer pelo dom da fé, queremos te agradecer pelo teu dom salvador, pelas tuas misericórdias manifestadas para com pessoas tão indignas como nós, nada temos a te oferecer, a não ser uma vida cheia de falhas e fracassos, ó Deus, mas queremos dizer que não confiamos em nós mesmos, não temos nenhuma justiça para apresentar a ti uma justiça própria, mas é confiado na justiça daquele justo, Jesus Cristo, é que chegamos diante de ti e temos até o privilégio de chamar-te de Pai, coisa que nunca atreveríamos a dizer se não fosse através da justiça de Cristo, obrigado, ó Deus, muito obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas pobres almas, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, teus benefícios naturais também que o Senhor tem nos prestados, além dos espirituais, ó Deus, somos um profundo devedor a ti, e eu quero me manter sempre como um devedor a ti, Senhor, para que em tudo eu possa dizer muito obrigado, estou agradecido, não mereço, mas tu és maravilhoso, abençoa-nos nesta noite, mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho, rogamos, amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Que a graça de Deus seja com vocês. Nós, vocês já sabem, né, acabamos de vir ali da reunião na Argentina, e foi um sucesso. As reuniões entre os ministros, uma reunião de alto nível espiritual, e foi muito proveitoso. Estavam quase todos os pastores, e, graças a Deus, só podemos dizer, mais uma vez o Senhor esteve conosco, a Benézer, né, e lembremos que julho teremos a nossa aqui. E desde já eu peço que vocês segurem, orando, e será uma reunião um pouco maior, ela será nacional. Então, estamos contando com pessoas que virão de fora. Está confirmada a presença do pastor Edgar Roscoe. Eu sei que vem uns quantos de lá. Também estamos, convidamos o pastor Dani Rega. É isso o nome dele? É, irmã? Dani Rega. Ele é um dos... um dos grandes pregadores dentro da mensagem, um homem de um peso especial. Estamos aguardando o sim dele para notificar oficialmente a vinda dele. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Hebreus, capítulo 10. E nós saudamos a todos aqueles que se encontram na internet, e nós não queremos que vocês somente sejam espectadores, não. Mas que você assente-se e dê a sua atenção, não deixe nada desviar a sua atenção. Se você manter a ordem da igreja, a igreja é você. Eu sei que Deus vai te abençoar. Amém? Agora, os de Chapecó devem saber, quem mora aqui, que a internet não substitui o culto local. O teu lugar é aqui. E eu penso que a internet nunca deva substituir o culto de ninguém quanto a sua igreja. Deva ir à sua igreja. Hebreus 10, vamos com o verso 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquela carne, quando morreu na cruz, ele morreu, o véu rasgou-se. Aquele véu representava aquele corpo. Antes era morte entrar ali, mas depois que abriu, hoje é morte se não entrar ali. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É a palavra. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Podem se assentar. Hoje é o nosso culto de oração e, na verdade, deveria ser um dos principais cultos da igreja. é justamente do culto de oração, a vida de oração de uma pessoa é que demonstra o seu grau de espiritualidade. Então, vejam vocês que não há uma pessoa espiritual que não tenha uma vida de oração, de comunhão, uma vida, vamos dizer, de relação mais intensa com Deus. E a oração é o caminho nós falarmos com Deus. Quando ouvimos a palavra, é Ele falando conosco. Quando oramos, é nós falando com Ele. Agora, a Escritura nos diz que devemos ter ousadia. Eu quero que você ponha isto em teu coração. Ousadia. Para quê? Para entrar no santuário. Através de qual privilégio, vamos dizer, de qual meio, privilégios pelo sangue de Jesus Cristo. Não é através da tua sinceridade, não é através da tua santidade, não é através de sua pureza, porque ninguém tem isto, não é através de uma religião, não é através de obras de caridade, só há uma maneira de entrarmos no santuário. Qual? Através do sangue. O sangue. Isto aqui é Bíblia. Isto é Escrituras. Isto é a palavra de Deus. Deus. Então, não é por você mesmo, por sua própria justiça, pelas suas virtudes. Não. Ninguém tem este direito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. mas é através do sangue. E Paulo diz, tendo, pois, irmãos, ousadia. O que é ousadia? Hã? Coragem. É isso? Você ter aquela ousadia, aquela liberdade de chegar ao trono de Deus. Você não tem liberdade de chegar diante de um estranho. Você chega, entende? Vamos dizer, com o pé atrás, inseguro, insegura. mas nós não. A Escritura diz, temos que ter ousadia, ter essa liberdade, esta confiança de entrarmos ali. Isto me faz recordar de Esther, que para pedir o rei para revogar a sentença que havia dado, ela teria que entrar diante do rei. E todos sabiam que ninguém poderia naquele período chegar diante do rei. Significava o quê? Morte certa. A não ser que o rei levantasse o seu cetro para aquela pessoa. E Esther, o que ela fez? Ela foi orar e jejuar. Ela não foi no salão para se enfeitar. Não, ela foi buscar o favor de Deus. Porque ela era o instrumento de Deus para interceder pelo seu povo, pelos judeus. E Mardoqueu, seu tio, diz, porventura, não será que Deus te pôs nessa posição para este tempo, para esta finalidade? Então, ela disse, eu vou entrar, se morrer, morrerei, se não, quer dizer, haja o que houver, eu vou entrar. E ela não entrou de qualquer maneira, ela entrou com toda reverência, orando, suplicando, com humildade, e era morte entrar diante do rei. Mas, quando o rei viu que era Esther, a sua, vamos dizer, a sua noiva, a sua esposa querida, o que ele fez? Levantou o cetro. Ofereceu graça. E Esther veio, veio e tocou na ponta daquele cetro, aceitou o favor, a misericórdia do rei. E nós devemos saber que o calvário foi isto que fez por nós. Deus levantou o seu cetro de misericórdia, e você tocou e disse, eu aceito, eu recebo esta graça. Então, veja, que dali para frente, Esther teve todo o direito de ter acesso ao rei. Quando ela quisesse, na hora que ela quisesse, convidou o rei para vir comer na sua casa. E quando este cetro se estendeu para nós, para você, aquele dia que você diz, eu recebo. Ele se estendeu naquele dia no calvário, mas você disse, eu recebo. Então, você tem livre acesso. Livre acesso. É o que Paulo está nos dizendo. Tendo ousadia, quer dizer, segurança. para entrar para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quer dizer, ele morreu para fazer isso. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que casa é esta? É a igreja. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você diz, o que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele mediador entre Deus e os homens. Antigamente era o sacerdócio levítico, mas Jesus substituiu este sacerdócio, porque aquele era um sacerdócio imperfeito de homens. Homens que tinham que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, mas nós não. Nós temos um sumo sacerdote que pelo seu próprio sangue, não sangue de uma ovelha, de um bezerro, de um cordeiro, mas pelo seu próprio sangue. Quando se fala sangue, quer dizer vida. Não estou falando a química em si, estou falando a vida, porque sem o apresentar o sangue, como pode mostrar que uma vida foi morta por nós? Nós usamos o termo sangue, então veja que pelo seu próprio sangue, o nosso sacerdote ao mesmo tempo, ele era o nosso cordeiro, que pelo seu próprio sangue entrou uma vez por todas, efetuando o que? Uma eterna redenção. Creio que Paulo nos fala alguma coisa sobre isto aqui, em Hebreus 9, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, verso 12, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Irmãos, há algo mais belo do que isto para nós, vis-pecadores, saber que o sangue fala por nós? porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto a purificação da carne, em outras palavras, fazia com que o judeu voltasse com a boa consciência para sua casa depois de matar o animal, se ele voltava com a boa consciência através de um sangue de animais e nós? Que é pelo sangue de Cristo? Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir-lhes ao Deus vivos e por isso é mediador, olha bem, Cristo, mediador do novo testamento, quer dizer, de um novo pacto, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, veja, onde há testamento, aqui diz, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento, ele só tem valor depois que o testador morre, não é assim? Ou tem antes valor o testamento? Por isso, Jesus, ele morreu para que este novo pacto tivesse validade. Então, e como nos diz as escrituras, cheguemos-nos com ousadia. e as escrituras nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Não é nenhuma religião, nenhum homem, nenhuma, uma, vamos dizer, um monte de regras, não é, não há Maria, nem João, nem Pedro, nenhum santo, só há um mediador entre Deus e os homens. Quem diz isso? Quem é esse mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem, Deus se fez carne para fazer isso ser possível. 1 Timóteo 2,15 diz, 1 Timóteo, estou em 2 Timóteo, é isso, será? 2,5 Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um só, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo, homem. E ainda no livro de Hebreus, 12,24, confirmando que ele é o, efetuou este pacto e nós não devemos ter receio. se você quando faz um negócio, você faz um contrato, aquilo é assinado, é reconhecido firma, tem testemunhas, você fica tranquilo? Uma coisa feita no papel, antigamente diz que era o fio do bigode de um homem que valia isso, hoje nem toda barba vale mais. então vejam vocês, se leva a pessoa a ficar tranquilo, quanto mais irmãos, esse pacto feito no sangue, no sangue, na vida foi dada por nós. Isto simplesmente tem que te encher de fé, de coragem, isso faz você criar raízes na tua fé. e como nos diz aqui, Hebreus 12 24, e a Jesus, o mediador, há um só mediador, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. se o sangue de Abel falava contra Caim, o sangue de Cristo fala nosso favor, para nossa salvação, não contra. Fala contra para os que rejeitaram, mas para os que aceitaram, não. Então, vejamos irmãos, então, tenha ousadia para entrar diante de Deus quando você chega em oração, olha para a face de Deus, não deixe seus pensamentos voar para amanhã, para cá, para lá, você tem que se concentrar, entende? E comece a glorificar Deus pelo que Ele é, comece a agradecer a Deus e as petições virão na hora certa, depois virão as petições. não fica fazendo uma reza, uma coisa decorada, uma coisa decorada aí, que, como disse alguém, até o diabo já sabe de cor o que você reza, ora, não, não é isso, você fala, você está falando, não é com um juiz, com um major, com um general, não é com a presidenta da república, não, não é com o patrão, você está falando com um dono dos céus, da terra, de tudo. Então, você entre com reverência, mas com confiança, sabendo que as suas orações são ouvidas, são ouvidas, e ele diz, peça para que o vosso gozo se cumpra. E as nossas orações, as escrituras diz que nós nem sabemos como convém orar, olha bem, mas que o espírito, olha bem, o espírito, o espírito ajuda nas nossas fraquezas, esse espírito de Cristo, porque o espírito, o espírito santo é o próprio Cristo em nós, então, ajuda em nossas fraquezas, há uma representação, nós temos uma representação perante a justiça divina Cristo, amém? Deus mesmo se fez esta representação por nós, para representar diante dele mesmo, olha bem, e da mesma maneira, também o espírito, ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo espírito intercede por nós, com gemidos os inexprimíveis, quer dizer, ele toma suas orações, e elas são aperfeiçoadas, diante de Deus, e elas vão para o cálice das orações dos santos, nós não sabemos, vamos dizer, nem como cantar, mas quando procuramos dar o nosso melhor, esse cântico, essa adoração, mesmo a nossa vida, tão irregular, tão cheia de falhas, elas são aperfeiçoadas, elas passam pelo processo do calvário, que é a única coisa que Deus aceita, e ele olha para ti, olha para mim, olha para nós, e nos vê o que? Mais branco do que a branca lã, nos vê sem mancha, nos vê sem ruga, nos vê sem nenhum defeito, sabemos que temos defeito, ele sabe, mas ele olha o que? Essa representação, e olha bem, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do espírito, e é ele que segundo Deus, intercede pelos santos, ali está o nosso sacerdote, na intercessão, às vezes eu fico pensando, o que seria de nós se não tivéssemos essa representação, pense um pouquinho, se não tivesse essa intercessão ali, quantos pecados, quantos erros você cometeu hoje, não digo ontem, só hoje à tarde, você falou coisas indevidas, pensou, é uma guerra, né? quantas falhas, pensa se não é esse guarda-chuva da misericórdia de Deus, que fala por nós continuamente, pensa você se não há uma intercessão que fala por ti dia e noite, por mim, o que seria de nós? ah, irmãos, e vejam vocês, ele intercede por nós, e quando ele morreu, como diz o irmão Brana, ele sabia que ali havia nomens predestinados, e ele tem que permanecer na intercessão até quando ele tem que permanecer nessa intercessão? Diga, até que o último chegue, enquanto não chegar o último, não pode sair esse sacerdote da intercessão, não pode se retirar deste santuário, aonde está o propiciatório e o sangue falando por nós, e quando é que o último eleito ele chega? Quando vai chegar o último eleito? O tempo não sabemos, mas sabemos que quando o último eleito chegar, lembre bem disso, a era de Laodiceia, que é a sétima, não existe oitava era, só as sete eras, representada nos sete chifres do cordeiro, não é isso? e quando aquela era Laodiceia ela termina é com a entrada deste último, não é assim? Pode observar Apocalipse 3, Apocalipse 4, subia aqui, representando já o rapto, a noiva já foi, então esta era termina, como disse o profeta, com o rapto, se o rapto não aconteceu, graças a Deus, porque quando aconteceu o rapto, então o cordeiro ele sai deste trono, esse sumo sacerdócio, deixa da intercessão, e aí não haverá mais sangue, misericórdia, a pessoa pode gritar, oh Deus me perdoa, pode derramar lágrimas, como a torneira aberta, mas não há mais nada que fala por ela, oh Deus, eu farei as coisas corretamente, pode fazer, é igual chegar atrasado do ponto de ônibus, o ônibus já passou, o que adianta? Prometeu isso, aquilo? E ali aquele trono, aquele santuário, que antes era misericórdia, se torna o que um trono de juízo, representado com raios, trovões e fumaça, a porta fechou, a porta conhecida como o tempo da graça, o tempo da graça que veio por Cristo desde a cruz, termina quando esta porta se fechar, quando entrar o último eleito, mas eu quero dizer isso, mas agora, agora, ainda é graça, ainda o sangue fala por nós, é o restinho da graça de Deus, quem chegar agora, é como o trem está saindo, a pessoa apura um pouquinho, ainda sobe, entende? Alcança essa misericórdia, então, agora é graça, se é graça, então, vamos chegar com inteira certeza de fé, com ousadia, sabendo que o cetro se estendeu para você, e você aceitou, não porque você era bom, mas porque você era ruim, se você fosse bom, você não queria, você reconheceu que só ele é bom, então, veja, este sangue fala por nós, vocês devam entender os movimentos de Deus, entenda o movimento de Deus, um dia falaremos sobre isto, entende? Deus tem muitas maneiras de falar, de manifestar, entende? Deus tem as suas maneiras, entende? Mas, sempre Deus falando, Deus em morfe, por isso, nós devemos respeitar essas dispensações das manifestações de Deus, manifestando como pai, como filho, como Espírito Santo, manifestando na igreja, manifestando aqui, acolá, entende? No profeta, ou no milênio, nós temos que reconhecer que tudo isso não é um Deus, não é dois, não é três, não é isso, não é aquilo, é o mesmo Deus mudando de máscara, entende? Jesus, ele é Deus, porque Deus habitou ali, nele habitou a plenitude da divindade, tudo que era Deus foi derramado ali, ele era o próprio Deus, todo poderoso, porque Deus estava ali, entende? Fora disso, ele era um homem como nós, por isso dizemos a divindade, ou a deidade, o espírito manifestando em um corpo, então você vê Deus como cordeiro, representando o que? O tempo da graça, como leão, representando o que? O tempo de rei, você vai encontrar ele na dispensação pai, filho, espírito santo, não é três deusas, é uma trindade, mas não a trindade de pessoas, uma trindade de manifestações do mesmo Deus, e quando termina essa trindade de pai e filho, irmão Febrônio, quando todas as coisas for sujeita a ele, o último inimigo a ser sujeito é a morte, então ele entregará ao pai, aquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus tenha preeminência, nós temos que entender esses mover de Deus, essas dispensações de Deus, para que você não crie três deuses, dois deuses, entende? Ou passe a ser unitarista, entende? Que o unitarista não reconhece essas manifestações, então nós vamos nesse instante saber que Deus, ele está se manifestando na sua misericórdia, amém? Pelo sangue derramado, o véu rasgou, rasgou de alto abaixo ou de baixo para cima? Foi de Deus para nós, não fomos nós para ele. Antes era morte entrar ali, hoje é morte se você não entrar ali, amém? A nossa fé deve estar descansada, da tua fé deva estar descansada inteiramente nesta obra consumada no Calvário. Amém? É ali que a tua fé deva descansar. Que Deus abençoe, fechamos nossos olhos, Pai querido, ponha isto como a maior revelação dentro de cada coração, porque isto é a base, é o alicerce de todo o cristianismo, é o alicerce, ó Deus, é a base do teu plano salvítico, é o Calvário. Nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, e como dizia o teu profeta, a minha fé olha para ti, ó Cordeiro de Deus. Ó Deus, oxalá que cada um esteja olhando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tirou os meus pecados, tirou os pecados da minha irmã, do meu irmão, Pai, obrigado por este cetro que tu estendeste para nós, como diz aquele hino, não mereço, mas tu és maravilhoso. Então, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, teu filho, é que nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Nós vamos nesse instante orar, vocês aí em casa podem orar também, e entra no teu quarto, vai ter um tempo tempo de oração. Aqui tem um testemunho, a irmã Vera agradece a Deus por ter livrado seu filho Jonas de um acidente hoje. A irmã Vera Lúcia Almeida, né? E temos aqui alguns pedidos de oração à irmã Maria Cerneschi, pela sua vizinha, dona Esther, irmã Pamela Cristina, por Leia de Oliveira, pela saúde dela, a irmã Lourdes Quilhant, por seu filho Paulo de Oliveira, que é trabalho, né? Daniela Giareton, por Rafaela de Oliveira, que está na UTI. Também o irmão Sadi pede oração para mandir-se, que foi para Caxias para fazer um tratamento. Então, lembre dela em oração agora, nossa irmã. Vamos apresentar esses pedidos, depois vocês, depois dessa breve oração, vocês podem se ajoelhar, podem chegar diante de Deus. O que é isso aqui? Hã? Querido Pai, há esses pedidos de oração que apresentamos a Ti, dessas pessoas, como também esse objeto aqui dentro deste plástico. Pedimos que o Senhor atenta para a necessidade de cada pessoa. Ó Deus, eu peço primeiramente pela necessidade espiritual destas pessoas, se algum deles que não dá importância para isto, mas que de hoje em diante possa dar. Que o Senhor possa despertá-los, ó Deus, para preocuparem com o seu destino eterno. E também que o Senhor possa tentar para as suas necessidades naturais, como alguém aqui pede trabalho, outro está na UTI, outro precisa disso, outro daquilo. Ó Deus, que o Senhor os ajude. Mas na verdade, em primeiro lugar, todos precisamos de Deus, de uma vida com Deus. Pai, eu rogo que o Senhor ampare a cada um, pela Tua graça, bondade, misericórdia, olha pela nossa imandir-se, tenha Tua mão sobre ela e dê a ela saúde, Senhor, mesmo que tenha que ser através das mãos dos médicos, porque o Senhor trabalha também por esta via. Nós a entregamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar. e podeis buscar o seu jeito de orar, ajoelha-se e a vocês da internet, que Deus abençoe, Deus os guarde. Amém. Nós damos para vocês o nosso boa noite. Comece a falar com Deus. Não temos muito tempo, vamos orar uma meia hora. Amém. Amém. Amém.